Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram ali em cima, o vídeo de hoje não é crítica, não é resenha, é uma destruição. E a gente tá aqui hoje também com o meu irmão, que veio destruir com a gente porque ele ganhou o livro de Natal de mim. Porque, né, eu quis dar pra ele o livro. E aí ele vai destruir aqui e ele já começou, olha só. A capa dele já estava abiscada, como segue uma das instruções. Mas o resto vocês vão ver depois da vinheta. Eu vou começar com a primeira instrução porque eu quero. Arrebente a lombada. Ai, vamos lá. Vai doer. Um, dois, três. Ah, não. Olha isso que horror. Sabe aquelas pessoas que leem e fazem isso? Ficou maluca com isso. E agora eu tô fazendo, olha só que contou a história. Vai estragar todo o meu livro. Vamos lá. Ah, vamos abrir. Abre alguma página aí, aleatória. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai furar uma página com lápis. Meu Deus. Aqui tem um lápis. Uma caneta, tanto faz, eu acho. Pra mim. E temos também um lápis pra você. No três. Aqui. Um, dois. Não acredito que eu tô fazendo isso. Ah! Que horror! Meu Deus! Nossa! Gente. Meu coração dói. Vou mostrar. Resultado. Que dó, né? Eu ainda gosto de você, página. Aqui eu comecei a fazer umas coisas que eram pra juntar uns objetos encontrados. Pressione folhas e outros objetos encontrados. Daí eu comecei a colar coisinhas que eu encontrei na rua. Porque eu não poderia muito encontrar coisas aqui agora, né? Só na rua. Então, essas são algumas das coisas. Vamos abrir aqui. Ah! Essa é legal. Essa é legal e nojenta. Mas é legal. E você vai me ver fazendo uma coisa nojenta. Mastigue isto. Sendo que isto é uma página e não uma comida. Mas, já que é pra começar com o ritual satânico desse distranço diário, a gente vai completar o ritual satânico, né? Você quer mastigar também ou só eu mastigo? Eu mastigo também. Aqui. É agora. Que nojo. Agora que a gente vai conseguir vermes. De... 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 Dois, três. Que nojo. Não gostei de comer papel. Ah, gente. O que eu vou fazer em casa? Tem um detalhe aqui pra crianças. Não engula. Tá bom? Isso não é papel comestível. Então, é só. Pra experiência horrorosa. Confesso. Continuando. Use esse espaço para testar canetas, tintas, marcadores de texto ou artigos de pintura. Eu testei uma caneta só aqui, por enquanto. Mas, a gente pode testar a outra agora. Vamos testar junto no meu? Vamos. Eu testei lápis branco. Que legal. Essa tá funcionando. Que bom. Imagina, eu tô fazendo um vídeo e preciso da caneta e não tá funcionando. Deixa eu ver se essa. Essa tá mais ou menos. Essa tá. Minha não tem mais caneta. Essa é de tecido, então eu tenho que ter cuidado pra não riscar a minha camiseta. Mas, enfim. Tá praticamente tudo funcionando nas nossas canetas. E uma página cheia de rabisco. Que eu queria colorir ela. Depois eu vou fazer uns rabiscos coloridos. Ah, deixa eu mostrar. Pra vocês. Essa foi feita. Peça para um amigo fazer algo destrutivo com essa página. Não olhe. É bom olhar mesmo. Porque se eu tivesse olhado, eu tinha matado ele com a faca que ele furou a minha página. Uma faca com terra. E aí ela ficou desse jeito. Tadinha. Tudo bem, né? Espera aí que eu vou mostrar muito. Você também destruiu? Um amigo seu fez uma coisa também? Fez isso. Cortou tudo. Meu Deus. Mas ficou legal. É. Bom. Faça uma lista com outras maneiras de destruir esse diário. Você sabe de alguma coisa? De destruir o diário? Não sei. O que você pensou? Você sabe de alguma maneira? Como a gente... Outra maneira de a gente destruir esse diário? Botar fogo. Botar fogo. Botar fogo é uma ótima maneira. Então vou aqui. Fogo. Vocês podem dar opinião nos comentários de outras maneiras de destruir esse diário. Além de fogo... Limpar. Ah, eu acho que eu podia amarrar no negocinho que fica atrás do carro. Sabe aquele trequinho no seu nome? E dar uma volta de carro, né? É. Dar pro meu gato. O gato da minha amiga que no caso já tentou destruir. Vocês viram no Instagram. Então, né, gente. Eu ia fazer um vídeo do destruir esse diário. Mas acho que tem um gatinho que quer destruir mais. Né? Ele não quer deixar o destruir. Então, né? Tá bom. Pode destruir, Tony. Ê! Enfim. Durma com o diário. Descreva a experiência aqui. Eu não dormi. Uma bosta. Porque... Eu não dormi. É só um diário. Eu dormi hoje. Ontem, né? Pra eu poder gravar hoje, sim. E é duro. Caio da cama. Tipo, não ficou que nem o bichinho de pelúcia, né? Porque eu tenho várias bichinhas de pelúcia. Então, gente. Tanto faz. Qual que é a sua? Faço uma bagunça e depois arrumo. A gente já fez uma bagunça aqui. Né? Tem, tipo, várias coisas jogadas. Depois a gente arruma. Como diz na instrução. Escreva o desenho com a mão esquerda. Essa é boa. Vou tentar fazer um desenho aqui com a mão esquerda. Sendo que eu sou... Destra, né? É destra. Eu sou destra. Então, né? Quem é canhoto faz com a mão direita? O que eu posso desenhar, gente? Eu vou... Desenho uma flor. Uma flor? Eu não tenho coordenação. Ai, meu Deus. Que feia. Só vou ter a florzinha, por enquanto. Ficou toda tremida. Tadinha. Parece que um telemoto passou por ela. Vamos ver aqui o que tem de interessante para mostrar. No seu... Que você já fez. Mostra para as pessoas o que... Qual a instrução que está dando aqui. Para desfigurar a foto sua que você não gosta. Olha o que ele fez na foto, gente. Bigodes. Vamos ver. Corte várias camadas. Isso é triste. Mas vamos lá, né? Primeiro você. Pronto para o cu. A página era assim. Dêem adeus para ela do formato original. Calma. Achei uma boa. Gente, isso é triste. Essa é a minha página. Agora. Pois é. O que você achou de legal para fazer? Arranhe com objeto afiado. Vamos achar um objeto afiado. Pode ser tesoura. Você pode arranhar com a tesoura. Mas eu vou segurar para você para que as pessoas poderem ver o que você está fazendo. Vamos lá. Au! Ah! Você... Mas isso... Ai, não. Nossa, mas você vai rasgar outras páginas. Eu sei, mas é que eu não consigo. Ai. Ó. É. É isso. Calce este livro como um tênis. Daqui a pouco eu faço. Legal. Gostei disso porque acaba sendo um anúncio agora. Venda essa página. Portanto, todos vocês sabem que eu estou vendendo essa página pelo preço muito baratinho de um real. Então quem quiser comprar de mim, é só colocar nos comentários e a gente vê aí. Faz um azar. É, ó. Duas páginas estamos vendendo. Você leva as duas. Você pode presentear uma pessoa com uma página, né? Tem direito a uma assinatura. Nossa, que um... Gente... Sei lá, né? O que vocês quiserem. E a parte de vocês, vocês pedem o que vocês quiserem pra gente fazer com elas o que a gente faz. Compre da gente. Cubra esta página com coisas brancas. Palhaços dirão que é pra eu me cobrir, né? Nessa página. Algumas pessoas já disseram, mas isso não tem graça. Reúna aqui todos os selos de cartas que você recebeu. A tristeza é que hoje em dia quase ninguém mais manda carta. E a gente não tem selo, mas eu queria muito. Então eu vou esperar reunir selos. Quem quiser me mandar selo também, a caixa postal do Cabine Literária tá por aqui embaixo. Vai ser legal porque bons entendedores entenderão. Um lugar para sua lista de supermercado. John Green. Muita gente quer ler sua lista no supermercado. Menos o Games. Que vai me matar e dar um soco agora. O que mais você achou aí? Vamos procurar mais coisa legal. Pegue o diário sem usar as mãos. Vamos fazer nós dois. Eu tô achando o que mais você achou. Eu tô achando o meu inteiro. Você está pegando com o pé. Que horror. Faça tiras, rasgue tudo. Triste, mas vamos lá. Cadê o meu tesouro? Aqui. Vai. Pode rasgar também. Somos nós dois. Eu não tô rasgando, né? Tô cortando. Não gostei. Fez? Quer tesouro? Não preciso. Que tristeza, gente. Ó, vou dar uma mudada no meu visual. Já que é pra arrebentar, vamos lá. Eu tenho uma franja na água. O bigode. Agora, a instrução da próxima página é... Grampei, cole ou prenda essas páginas com fita adesiva. Eu tenho fita adesiva colorida, que é muito legal. Toma azul pra você. As duas páginas? Essa não. Essas tiras que você fez. Então a gente vai colar aqui. Ou seja, a gente rasgou pra nada. Mentira. A gente rasgou pra deixar com fita adesiva colorida. Perdi a ponta do Durex. Também. Voltou a ponta do Durex. What does the fax say? Não sei porque eu tenho vontade de cantar isso, mas... Vocês gostam do The Fax? Bom, eu quero colar tudo. Quer colar com vermelho um pouco? Não, tudo. Eu parei de colar porque eu quero deixar um pouco as tiras. Eu também. Corta aqui pra mim. Então, essa página foi isso. Gente, olha só. Oi. Eu vou destruir. Esse é o Tony. Esse é o Tony. Tony Stark, gente. Ele não é meu, mas ó. Tony, faz alguma coisa com o Diego. Diz Tony. Acho que ele não tá afim agora, mas há pouco tempo ele tava afim. Tchau, Tony. Sua participação acabou. Tchau. Alana que fora. Amasse. Arranquei. Amassei. Joguei em vocês. Faça um movimento brusco, destrutivo, imprevisível com o diário. Eu não sei fazer coisas mais bruscas que essa. Chega de movimentos bruscos. Vamos ver. Já dei o flipinho. Gente, tem uma página aqui que eu me recuso a fazer. Tanto em vídeo, quanto depois, que é Reúna Insetos Mortos aqui. Eu não vou ficar colando bicho morto. Eu não vou mesmo. Desculpa, Carrie Smith. Por não seguir sua instrução. Ah, isso é legal. Pintura com a língua. Com uma bala colorida e lamba essa página. É nojento. Porém, é divertido. Vamos pegar uma balinha aí. Deixa eu procurar. Pega a balinha aí. Mostra pro pessoal a bala colorida. Como é legal. Compre. Tipo, não estão patrocinando a gente, infelizmente. Mas isso é muito boa. Então vamos comer uma balinha. Ó. Comprei em liberdade, se vocês quiserem. Então uma balinha. Toma as balinhas. Agora vai ser nojento. Olha que nojo, tô babando. Hum, não ficou muito colorido não, ó. A minha ficou. Hum, o seu ficou. Olha só, gente. Ficou nojento. É. Sessão nojeira is over. Pegue os fiapos dentro dos seus bolsos e cole aqui. Não tem o bolso. Não tem. Feche os olhos. Use a memória para ligar os pontos. Vamos lá. Vou fechar o olho. Eu também. Não, eu quero esse que brita. Vamos ver se eu sou boa. Olha que... A perfeição. A perfeição. Em memória. Ah, eu acertei, mas... Não. Eu acertei um pouquinho. Eu só errei o último brindinho. Foi triste aqui, minha vida. Aplique nesta página o aroma de sua preferência. Minha bolsa tá aqui do meu lado. E eu tenho o meu perfume. Não estou me patrocinando também, mas é o Fantasy. E eu vou espirrar ele na minha página. Livre cheirosinho. Todo destruído, mas cheiroso. Grande coisa. Ó, sentem o cheiro. Tô brincando. Vai no shopping e vai numa loja de perfume e pede uma amostra desse. Aí vocês não acharam que o meu diário está no momento. Contorne sua mão. O que é chato? Pretendo pintar essa mão depois, mas vamos lá. Minha mão é grande. Minha é mais fácil. Mas você pode fazer outra página. Você não precisa fazer a mesma página. Contornei. Agora eu vou fazer umas unhinhas. Suba aqui. Aqui tem o diário. Aqui tem os meus pães. Oh, não. Estou pisando no livro. É o fim. Mas não sujou. Olha só. Que bom. Eu vou depois pisar na tinta e pisar aqui. Mas eu não vou mostrar agora. Deu um jeito de congelar essa página. Como não tem como eu congelar agora, de última hora no vídeo. Só queria mostrar que é legal mesmo. E que a minha está aqui. Mas que a gente tentou congelar a página dele. Não congelou, mas eu vou mostrar para vocês. Isso é uma forma de gelo de sorvete. E o que eu fiz? Eu... Vai, eu vou fazer uma meleca. Não vai dar para tirar. Mas eu peguei a página. Nós dois. E colocamos no papel contact. Para ela não se desfazer na água. Daí a gente colocou água. E colocou no congelador. Mas não deu tempo de congelar para mostrar o sorvetinho para vocês. Então é só o que a gente fez. Depois eu tiro foto e posto no Instagram. Desenhe o contorno dos objetos dentro da sua bolsa. Ou dos seus bolsos. E deixe as linhas se sobrepõem. Você quer me ajudar? Porque você não tem bolsa. Então a gente vai fazer no meu. Vamos pegar. Essa é a minha bolsa. Ó. Vamos lá. Perfume again. Vai. Contorre o perfume. As linhas podem se sobrepor. Então ele vai contornar um objeto. Eu vou contornar outro. Ah. Vamos lá. Eu vou pegar. O meu celular. Olha o Stitch que lindo, gente. O Stitch está sem orelha. Porque ele perdeu a orelha no metrô. Ah. Agora eu quero outra caneta. Porque é mais legal. Cadê minha caneta legal? Estou aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Tem uma moeda. Vai. Quase a moeda. Tá vendo, gente? Só tem um real na carteira. Eu preciso de dinheiro. Comprei minha página. Gente. Isso é uma parte do nosso destruíço diário. Né? Porque não vai dar pra fazer tudo como eu disse pra vocês. Então esse é o estado que ele se encontra nesse momento no final do vídeo. Mas conforme a gente for terminando o diário. Eu vou postando as fotos no Instagram pra vocês verem. E comprem. É muito divertido. É muito divertido. É mesmo. Tipo. Parece bobo. Mas é divertido de fazer. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Clique em gostei. Compartilhe. Divulgue. Faça também. Deixa aqui nos comentários pra gente poder ver. E a gente se divertiu muito fazendo. Tenho certeza que vocês também vão se divertir. Entra no site do Cabelo Literário. E é isso aí. Vamos dar tchau para as pessoas? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.